Zico 10 no ar, estreando, quadro novo. Como diria Zico, nada se cria, tudo se procria. Então, Zico 10 clássicos na internet, com o Juan, nosso grande zagueiro do Flamengo, da Europa e também da seleção brasileira, é claro, né Juan? Três Copas Anéis. A gente vai falar de uma delas, segunda que você jogou, 2004, e na época você decidiu, e o Adriano também, e o Júlio César também, mas a gente vai falar muito mais disso em breve. Primeiro, eu quero a sua opinião sobre a seleção. Está na porta agora, já, a Copa América, novamente, dessa vez por aqui. O que você acha da seleção, do Tite, da convocação, das chances? O que você acha, Juan? A convocação, acho que foi dentro do esperado, né? Vai ter sempre um ou outro nome que ficou de foda, que o pessoal acha que tinha que estar dentro, isso é o normal da seleção brasileira. Seleção buscando um resgate, uma aproximação, reaproximação com o torcedor, depois daquilo que aconteceu na Copa do Mundo. É uma grande oportunidade, né? Jogando em casa, diante da nossa torcida, a gente tem tudo aí para fazer uma bela Copa América. E a Zaga? Conhece os convocados? Claro, né? Obviamente. Miranda, Thiago Silva, Marquinhos, e foi o Militão, né? Militão, é. Miranda, Thiago Silva e Marquinhos, não precisa de apresentação, né? Tem essa dúvida em cima do Miranda e do Thiago Silva para a próxima Copa do Mundo, se eles vão poder chegar. Marquinhos já é uma realidade, acho que é o presente e o futuro da seleção. Surgindo um Militão aí que chamou muita atenção agora em Portugal, né? Foi o programa ali. Muito bom. É um jogador de muito potencial. Sim, a Zaga, desde as duas últimas Copas, a gente está bem servido, muitas opções boas. Isso, as duas é modéstia sua, né? Maicon na cobrança, jogou para a área, quem sobe o toque de cabeça. Vou pedir para o cadastro de inscrever? Precisa ainda? Se inscreve no canal. Então, amor de Deus. Respeito pelo nosso ídolo. Do mestre, ídolo, tá? Escreve a reação assim. É Brasil e Argentina. Brasil e Argentina. Primeira, não existe favorito. Segunda, se você não confia no seu coração, deixa o remédio aí perto de mim. Colou na bola. Já estava prevendo, já. Você quando fazia, você imaginava como é que ia ser a narração, chegava a ter uma animação. Mas depois você via. Depois a gente via. Aí o Adriano, o artilheiro da Copa, voltou para frente. Chegou o Zanetti para fazer o corte. As seleções, né? O Brasil estava com os reservas. Conta para a gente os reservas da época. Então, o Brasil tinha sido campeão em 2002, né? Então, tinha mais tranquilidade para trabalhar. O Parreira usou essa Copa América de experiência. E levou um time bem jovem. Traíza e Zagallo. Traíza e Zagallo, que era a dupla. E nesse time jovem, Júlio César, você, Luizão, Maicon, Maicon, o... Júlio Rivas, Adriano, Luiz Fabiano, Gustavo Neri, na lateral esquerda. Então, um time muito forte. Felipe no banco, fortíssimo. O do Brasil, Renato, o Rolto Santos, no Botafogo. Mancini, Mancini, o Lula Itália, o Lula Itália, o Lula Itália. Então, assim, um time massa. E a Argentina, também, mas com o time principal. Ó, o Adriano já foi pra dentro. É, Adriano, Luiz Fabiano. O ataque do Sobano foi titular em 2010. E a Argentina, Zanetti, Tevez, D'Alessandro no banco, Ayala, Ayala na zaga, Sorim, Sorim, Timassio também da Argentina. Kili Gonzalez, Chaka pra cacete. Na frente, ainda ele, se jogou. Se solta. Se jogou, só não deu, Juan. Ó, vamos voar. Aí, Juan. Luiz Fabiano. Michael. Luiz Fabiano. Pode ser ele a decidir essa copa. Tô com palpite. Aí, Michael. Cruzamento. Adriano chegou a bandanciar e fez a defesa. Tem que dar um sustinho neles também, pra eles não ficaram absolutos no jogo. Olha lá o Brasil como recupera a posse de bola. Maicon. Adriano abriu, bateu de esquerda, agora passa na frente do gol da Bondanciari. É o jogador característico de todos eles, né? Agora, você tava ali pra matar o gol. Tava aí, segundo palco. Você apoiou ali. Ah, pronto pra fazer o gol. Nesse jogo que a gente tava comentando antes, você se lançou muito o ataque, né? Então, nessa época aí, cara, eu tava com 25, eu acho. Mas tudo era perto, né? Olha que cuidado mais com isso aí. O ataque é o defeito. Você dá uma arrancada ali. Faz chegada o segundo palco, que é brincadeira. Pênalti não, olha o que discutir. Ih, já foi o pênalti, né? Tô saindo errada pela direita ali, com o Michael, né? O Luizão fez o pênalti. Que foi o pênalti, né? Foi o pênalti. Foi o pênalti clássico. A arrancada já tá grande, a saca. Não seja cruel com essa classe, tem o pênalti. Saiu o Juan. Com a antecipação do Juan. E já vai se mandar de novo. Pois é. Você sempre teve essa característica de ir à frente bem, né? Principalmente quando é mais novo. Isso que o pênalti tá com isso. Depois que o Lúcio entrou na seleção, você se segurou mais, né? É, é. O Lúcio gostava também, né? Um pouquinho mais ousado ainda. Mais, mais. Ele tinha também mais força do que eu, né? Foi o pênalti ou o pênalti? Acho que foi também, né? Mas não deu, né? Não deu, né? Alex vai pra cobrança. Aí Alex, cruzamento, bola pra ele, o toque! Gol! Esse primeiro tempo, a gente percebe claramente, vai acabar agora com o gol do Brasil, a gente percebe claramente que a Argentina, até por ser titular, tava tentando a rédea do jogo. Vocês já entraram pra jogar no contra-ataque? Como é que tava a seleção pra aquele dia? Você lembra? Não, a gente tava confiante, cara. A gente fez a primeira fase, assim, não muito boa, mas depois a gente classificou, até a gente classificou com antecedência, mas no último jogo a gente perdeu pro Paraguai. E aí a gente, eu não sei se de primeiro, passou pra segundo. E aí a gente pegou o México, que era a sensação naquela época, né? De Rafa Marca, de vários jogadores. E 4x0 ganhou. E aí deu confiança pra gente, né? Aí fomos passando a final, passando pelo Uruguai. Então a gente tava confiante de fazer um bom jogo. Garantinho. Ricardo Oliveira de tiara. Era moda da seleção? Era moda. Porra, cara. Ia ficar maneiro. Pô, cabelo amarelo, tiara. Aí teve uma época que era careca. Eu acho que tem a cabeça também, aquela seleção do Mara, Ronaldo. Aí já tô imitando em tal forma. Não posso voltar a roupa, tô imitando. Na, na. Tá imitando. Eu não sei evitar a direita. Tipo o Guia, me ajuda que eu não sei evitar. Deve estar se perguntando por quê. Por quê? O Sorim era uma coisa muito louca. Ele na lateral esquerda tava lá na. No meio, na ponta direita, na ponta esquerda. Tomou um chapão do Alex ali no meio. Eu fiquei emocionado. Aí, Adriano. Olha. Bateu cruzado, a bola passa na frente do Uruguai, o Bornauzieri. Luiz Fabiano chega atrasado. Apenas tiro de... Quem tem que cair por ali? Alex, Edu, Klebs ainda tá fazendo isso. Aí vem a Argentina, Janete. Encarna a marcação do Edu. Fez o toque por La Rosales, passou livre, Argentina, na trave, o Brasil se zafa. Caramba, você não vai acabar. Que boadeira, gente. Você guarda a coisa boa, né? É. A bola foi passando e brasileiro foi chegando na bola, olha só. Passa o argentino, passa o outro, passa o terceiro. É uma bola difícil de matar também, né? Chata, né? É. Olha, já é a primeira substituição no Brasil. Entre o dia, Diego Rios, ele estava no Flamengo, no lugar do Leiberson, que se sentiu. O Felipe era do Flamengo, né? É, na época, o jogador de pelo meio. Você já tinha saído, o Julio Céu tinha saído. O Brasil vai sair, o Brasil vai sair, também sentiu. O jogo estava despegado. Não sei se eu parei um nascimento para ilustrar como é que estava o jogo. Tem que soar a gente ainda. A gente bateu também. Porque a gente é assim. A gente não entra para bater. Mas se o jogo começa a bater na gente, a gente... A gente vai ver o bala. Com responsabilidade sempre. Aí o Tevez. Boa. Essa lembrava? Aí, começou. Não, começou não. Já teve aquela do Sorino do Alex e teve outros. Masquerano também. Gosta de uma canela. Gosta de um joelho. Lançamento nas costas do Juan Perigoso. Fechou o Juan. Tevez virou. Tempo espaço. E o legal é que depois disso, o Masquerano jogou no Corinthians, foi campeão brasileiro. Tevez jogou no Corinthians, foi campeão brasileiro. O D'Alessandro, que já entrou em campo também, brilhou e está até hoje no Internacional. Tem condições ainda. Tem muita gente que é brasileira. Você tem que chuveiro? Não conseguiu se preparar ainda adequadamente em 10 dias. ele que veio de férias. É, não falou 10. A seleção são mais de 20 agora. 10 dias quando começou a competição, ele não tinha razão. Agora já não tem. Vem Fabiano. Felipe tenta bater. Capricha, Gustavo. Tanta pressão o Brasil, torcendo o Perono. Agora mostra que está torcendo para o Brasil. Olha assim, se Gustavo Nery girou para o gol, a bola foi para fora. É, tive que jogar em 32. é a primeira a chegava do Brasil no segundo lugar. Com muito pedido. 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 Acho que Parreira mudou de ideia ali. Mandou segurar a placa porque alguém está sentindo. Me parece que o Juan está sentindo a pedra. Ana Mauro. Está tudo bem, cara? Você não vai se sentindo? Não é o Juan? Não está tudo bem já? É o Luizão, né? É aquilo que eu dizia. Não é você, né? Faz um toque para Zanetti, Gustavo Nery na marcação, cruzamento. Quem é que sobe? Quem é que sobe? Falhou, Renato, olha a bola, batida, gol. Foi com 42, né? Eu sei que tivesse sido antes. Será que ele aboliu o quem é que sobe? O quem é que sobe? Dá uma pausa aqui, por favor. O quem é que sobe sem dar ruim, né? Quem é que sobe? Antes era o do, sai do gol, diz. Sai do gol! Estava caminhando tranquilamente para o Péltz. Não precisava ser histórico, precisava de estresse. É, mas ficou mais bonito. Mas eles quiseram provocar. E aí, menina, e aí a gente vai lá, a gente rebate como? Jogando bola. Vamos ao drama final e à redenção. Isso aqui eu não vou fazer questão de aumentar, porque isso aqui é muito bom. Vai dando a Argentina. O Tevez vai arrumar confusão. Ele vai arrumar confusão. O que é mais torcedor da Argentina? Não lembro, não lembro. O Peru, essa foto, é ele que não está gentil. Olha o Diego. O Diego já perde ali, né? O Diego foi para cima do Tevez ali. E mesmo não sentindo nada, simulou. Como é que faz, cara? É a experiência do time argentino. Agora eles vão. Quanto mais confusão... Não tem, né? É, fala lá. E os dois seguram a bola bem, né? O Caio, se sentir, ele sai para a briga e para o jogo. Tem a experiência para parar o jogo. Vai demorar meia hora para sair daquele cantinho ali, no pé de Alessandro e do Tevez. Vê que eles vão ficar por ali, ó. Agora você foi lá. Vou chutar e furou. Mas você foi na bola. Era uma chance que a Argentina não podia ter. Mas você não gosta, né? Uma confusão com o argentino, jamais a gente pode ficar de fora e ter que ajudar os companheiros. Aí você vai bater no palco. O Tevez estava louco, óbvio que tem 20 anos de idade, estava louco para arrumar uma confusão. Ele botou, ele substituiu para queimar tempo, né? E o Galvão já estava naquele esquema, né? É, não dá mais. O jovem time do Brasil brigou muito. Não dá mais. É de parabéns. E perde num jogo dramático por 2x1. Pode até empatar. Quem sabe agora? Capricho Adriano. Olha o empate. Perde num jogo dramático. Pode até empatar. Cara, esse bolo, cara, é muito difícil de fazer, né? Pode até empatar. Cala a boca, Galvão. 48. Quando a gente já fazia realmente um discurso de que era bom o trabalho da seleção brasileira. É um oferecimento a Sim Saúde, né? Quero agradecer ao nosso patrocinador, presidente Azez, e também ao Zico, é claro, por nos dar a oportunidade de fazer tantos quadros legais, né? Muito obrigado, patrão, pela moral, tá? Foram os pratos, então, já com essa moral levada. E vocês sentiam que o adversário estava abalado? Não, eles estavam abalados. A gente sabia. E é outra coisa. A gente tinha muita confiança no Júlio César, né? Muita. Ele já tinha pego contra o Uruguai, né? E a gente sabia que um ou dois ele ia pegar. Aí começando a decisão. Partiu do Alexandre, bateu. Júlio César! Júlio César! Pegou logo o primeiro! Classicamente, ele não empolgou antes, né? Sabendo que a gente não gosta de bater cano, é assim. Júlio César, pega o primeiro! Brasil! É! D'Alessandro bateu no meio do gol! Normal. Já tinha tomado no jogo, né? Júlio César defendeu o primeiro do D'Alessandro. O que o Parrelo usou na época? O primeiro era o que batia mais ou o último que batia mais? Como é que ele fez? Era um pra fazer de um jeito. É, eu acho que ele botou o primeiro e o último, né? O primeiro e o último. O Alex seria o cara que teria que bater, né? Mas saiu. O Adriano é um dos batedores. O Luiz, eu acho que acredito também. Bateu bem demais, hein? Eu não tinha batida na semifinal e batida na no final. O Almanuzel foi um bico que achou que ele é semalha na morte. Ele foi malandro e deu um toquinho. Bem demais, o Adriano, né? É, Reins quem vai pra Cobran. Nossa, Imperador. Ele, o Júlio César, outro canhoto. E agora só canhoto pra bater. Zagueiro Reins. Reins e Júlio César partiu, bateu pra fora! Opa, aqui. A Tintini, porque a gente não é uma história muito bonita, né? É uma história muito feliz, né? O Brasil! O Júlio César pegou! O outro, o Raiz, isolou! O Desempreze, Benjamin, bateu. Eu falava que eu tava louco. O que eu tava fez Benjamin, bateu, magro? Perna esquerda. Partiu, bateu, é gol! É gol, meu! Kili Gonçalves, quem vai pra Cobran. Esse era encardido, né? Ele jogava muitos, cara. Muitos. Ele fez o gol de Pelos Júlio. Muito tempo no futebol hospital. Como é que é? Kili Gonçalves. Outro canhoto. Só canhoto batendo. Partiu, bateu o gol da Argentina. Ele não bateu bem, não. Bateu esquisito, hein? O Diego vai ser o primeiro a bater no pé direito. Parece uma criança. É, o Diego tinha 19 anos, né? Pelo menos cinco, pênaltis. Que isso? Só canhotos bateram. Que isso? É, em 2002, ele tinha... Foi campeão com 16, 17 anos, tá certo? Aí, Diego, vai partir pra Cobran. O uniforme fica até grande. Partiu, Diego, pé direito, bateu. No Brasil só falta um. Sem querer entregar, né? Já que o mundo sabe. Eu acho que bateu naquele canto ali, né? Chorim vai pra Cobran. Volta um canhoto pra bater. O que é isso? O Mike fala, vamos comemorar lá no cantinho que o Terry fez. Bom demais. Partiu, vai que é sua, Júlio César. Bateu é gol da Argentina. Segundo gol da Argentina. Sim, que é bom mesmo. É. Já tinha esse negócio de estudar os batedores na época? Poderia estar no começo, mas já era bem pouco, eu acho. Não, era uma época muito longe, né? Muito distante, assim. Mas assim, mais de 10 anos já, e não é a época do YouTube, né? Hoje em dia você vai lá e olha todos os jogos, todo mundo no YouTube, vê como é que o cara bate, a gente chama a dificuldade maior. Sim, sim. E está chegando ao Ox. Ah, é. Um grande momento. Um grande momento. Curte, só com o like. Assista o último. Zilco. Acabou! Ah, tá. Acabou! É campeão da Capoeira. O Jovem time brasileiro. Tá lá de ano. Caraca! E a Argentina vai esperar mais um pouquinho. Do do cearense. 10 e 93, eles vão conquistar o nada que continua e na fila. Estou muito feliz. Por isso, graças a Deus, eu consegui dois títulos para mim. Três. Primeiro, eu vou te agradecer a Deus, que vem me ajudando bastante. Brasil campeão tem 13 letras e a Argentina vice também tem 13. O que foi passando na sua cabeça naquela caminhada do meio de campo até a marca do pênalti ali? É onde ele ia bater, né? Canto de direto, contra esquerda. O senhor ia esperar o goleiro. Mas graças a Deus eu tive o segurado, tinha treinado também e fiz o gol da vitória. E você guarda alguma coisa desse jogo? Tem camisa, tem alguma coisa? Eu tenho camisa, tenho camisa. Primeiro quadro do Zico Clássicos, de muitos. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês querem ver. Juan, a partir de agora, no Flamengo, Qual a função que você vai fazer no Flamengo agora? A função exata a gente não tem ainda. Começar agora um estágio no clube, né? Caraca, o Flamengo tem um estagiário. É um estagiário. Muita sorte para você, tá? Valeu, valeu. Obrigado aí, Flamengo, mais uma vez. Olá, galera do canal Zico 10. Você sabia que o Grupo Memorial tem mais de 50 empresas próprias na área médica, entre hospitais, clínicas e centros médicos? Quer conferir? É só ligar. 2102-5555.